Nova Zelândia, uma nação insular e isolada do resto do mundo, com milhares de quilômetros de mar aberto. Paisagens forjadas por forças titânicas, picos esculpidos pelo fogo e gelo. Litorais escarpados e florestas primitivas. Ao longo de milhões de anos, essas ilhas e a vizinha Austrália tornaram-se laboratórios evolutivos extraordinários. Espécies bizarras encontradas em nenhum outro lugar da Terra surgiram e prosperaram. Os papagaios são encontrados normalmente nas florestas, mas na Nova Zelândia eles vivem nas montanhas cobertas de neve. Os kia são reconhecidos mundialmente como uma das espécies de aves mais inteligentes do planeta. Os lagartos se adaptaram à vida nos penhascos, que ficam cobertos de gelo no inverno. Não tínhamos percebido que os lagartos da Nova Zelândia haviam evoluído em tais condições extremas no vale que se cobre com uma pisada camada de gelo no inverno. Outros animais se adaptaram à vida em lugares que nunca viram a luz do dia. A história da vida selvagem na Nova Zelândia pode mudar diariamente. Jolcões ativos e grandes terremotos por vezes alteram a paisagem em segundos. Como os animais da Nova Zelândia se adaptaram em alguns dos ambientes mais hostis da Terra. Nova Zelândia é um dos países geologicamente mais instáveis do mundo. Nenhum outro lugar prova isso melhor que Fakari, White Island. Um vulcão ativo encontrado a apenas 48 quilômetros na costa da Ilha Norte. White Island foi sendo construído pela contínua atividade vulcânica de mais de 150 mil anos. É típico da geologia perigosa da Nova Zelândia. As condições aqui mudam diariamente, não ao longo de milhões de anos. 70% da ilha está submersa, o que faz dela a maior estrutura vulcânica da Nova Zelândia. Gáses de alta temperatura irrompem da rocha fundida subterrânea. Os cientistas Brad Scott e Karim Brighton são do Instituto de Geologia e Ciência Nuclear da Nova Zelândia. Esse é um trabalho perigoso. Eles monitoram o vulcão para detectar quaisquer sinais de erupção iminente. Karen recolhe uma amostra do gás. Gáses sulfurosos expelidos das entranhas do vulcão. A análise vai revelar se tem havido quaisquer alterações desde sua última visita. No curto prazo, se notarmos uma tendência de queda na temperatura, pode significar que o sistema de dutos está bloqueado e há possibilidade maior de erupção. White Island nos ajuda a compreender as origens da Nova Zelândia. À medida que o vulcão submarino entra em erupção, mais e mais lava se acumula. Finalmente, ele emerge do mar como uma nova ilha. Muito da Nova Zelândia foi formada dessa maneira. A atividade vulcânica cria inicialmente um dos ambientes mais extremos do planeta. Águas subterrâneas fervem em piscinas borbulhantes. Fluxos de ácido sulfúrico descem pelas encostas da cratera. O que é extraordinário é que, mesmo nessas condições hostis, pode-se encontrar a vida. Esses filamentos brancos são algas. Uma forma de vida muito primitiva. Mas desses simples blocos de construção, o restante da vida evolui. Longe da cratera ativa, grandes colônias de aves marinhas se estabeleceram. White Island oferece pistas do desenvolvimento da Nova Zelândia. Cerca de 25 milhões de anos atrás, a maior parte estava submersa. Quando a moderna Nova Zelândia começou a surgir, aves oceânicas podem ter estado entre os primeiros visitantes. Seus excrementos fertilizaram o solo e permitiram que as plantas florescessem. Se a atividade vulcânica parasse, a ilha se cobriria de vegetação rapidamente. Mais animais encontrariam o caminho do continente e fariam suas casas aqui. Esse processo espelha como muitos dos animais da Nova Zelândia chegaram originalmente às suas costas isoladas. Na Nova Zelândia, parece que apesar de quão extremo seja o desafio, a natureza encontra formas de adaptação. Nenhum outro lugar demonstra isso mais claramente do que o Fjordland na Nova Zelândia. Uma das paisagens mais espetaculares do mundo. Ao longo dos últimos 45 milhões de anos, a colisão de placas tectônicas subterrâneas e impulsionou para cima 20 quilômetros de rocha. Nos pontos mais altos, neve e gelo são encontrados durante todo o ano. Nesse ambiente extremamente montanhoso, não se esperaria encontrar répteis, animais de sangue frio, que necessitam de calor para aquecer o corpo. Eles foram descobertos só recentemente. O herpetólogo Tony Tewi e o alpinista Paul Rogers estão prestes a explorar uma das áreas mais remotas do lugar. Simba Gani. Nesse mundo perdido, eles esperam localizar um animal não encontrado em nenhum outro lugar na Terra. Não surpreende que os cientistas ainda saibam muito pouco sobre essa área. Cercada por escarpas de granito íngremes dos três lados, a escalada aqui é um desafio traiçoeiro que poucos tentaram. É uma vista incrível. Você está cercado pelas falésias verticais de rochas de 2 a 300 metros de altura. É muito imponente, mas provavelmente é o lugar mais lindo que eu já vi na Nova Zelândia. Para o guia de montanha Paul Rogers, Simba Gani é a fronteira final da Nova Zelândia. Quando está escalando aqui, está realmente no meio da natureza. Paul chegou aqui depois de ouvir rumores de uma enorme falésia vertical de rocha não escalada. Em 2004, ele chamou o precipício de 300 metros de Shadowland e descobriu um animal que o deixou atônito. Escalando entre as rochas, ele conseguiu vislumbrar um lagarto extraordinário que tem vivido aqui cerca de 80 milhões de anos. Os répteis são ecotérmicos. Eles precisam do sol para aquecer seus corpos e são geralmente encontrados em lugares quentes. Aqui no Simba Gani, na Nova Zelândia, no alto das montanhas, eles quebraram todas as regras. Esta grande parede cinza aqui se estende por todo o caminho e a dois terços da subida, uma lagartixa saiu de uma brecha e correu pelo meu braço. E aí encontramos a primeira lagartixa em Simba. Isso, não sabíamos que era algo especial naquela ocasião. É. Tudo bem. Isso aí. Vamos lá. Quando eles encontraram a primeira lagartixa aqui, ficamos muito surpresos. Não tínhamos conhecimento de que os lagartos da Nova Zelândia haviam evoluído em tais condições extremas no vale que recebe uma pesada camada de gelo durante o inferno. A rocha está agradável e quente. É um dia perfeito. Com sorte, os lagartos sairão para se aquecer. Chegando a um lugar ensolarado, Tony encontra o que estavam procurando. Olha isso. Lindos zigue-zagues marrons. Então, essa é a lagartixa que você viu na parede de Shadowland? Quem deram as minhas mãos tivessem garras como os pés dele. Incrível essas patas. Olha só essas camadas especiais embaixo. É, patas de escalar rocha. E vai para todo lado. Isso. Lindo. É um Oplodactylus cascade. Chamado assim por causa das cascatas das montanhas. Poucos animais, muito menos os répteis ecotérmicos, poderiam sobreviver nas condições dessas montanhas. Essa lagartixa que está aqui está muito magra, está meio emaciada. E tem um enrijecimento em alguns dedos da pata. Isso nos diz que o inverno foi rigoroso. E ela teve muita sorte de sobreviver. As lagartixas têm conseguido sobreviver nesse ambiente alpino rigoroso por causa de diversas adaptações importantes. As lagartixas da Nova Zelândia são praticamente as únicas no mundo que parem a cria e fazem para se adaptarem ao clima normalmente gelado. Quase todos os lagartos botam ovos. Mas as montanhas da Nova Zelândia são geladas demais para que as crias se desenvolvam. As lagartixas do lugar continuam gestando os ovos dentro dos seus corpos para mantê-los aquecidos e depois dão à luz à cria. Os lagartos fazem a gestação dos embriões tanto quanto podem durante o verão. E depois hipernam durante todo o inverno, quando o desenvolvimento é relativamente menor. E no verão seguinte, eles o desenvolvem um pouco mais. Se os filhotes estiverem prontos para nascer no fim do verão, eles nascerão. Mas se não estiverem, elas o carregarão durante mais um inverno e vão parir no fim do terceiro verão. Este estilo de vida lento significa que as lagartixas da Nova Zelândia vivem surpreendentemente por um longo tempo. Muitos lagartos que vivem no exterior têm um período de vida mais curto. Algumas lagartixas vivem apenas dois anos. Por isso, o fato de os lagartos da Nova Zelândia viverem 50, 80, 100 anos ou mais é realmente extraordinário. Até agora, um surpreendente número de 99 espécies de lagarto foram descobertos na Nova Zelândia. No entanto, não existem cobras, lagartos grandes e nem crocodilos. Este é um contraste direto com o vizinho, a Austrália. A chave desse mistério é a geologia. Há cerca de 80 milhões de anos, o supercontinente Gondwana começou a se fragmentar e se desmembrar. A Nova Zelândia foi um dos primeiros blocos de terra a se desprender. 30 milhões de anos depois, a Austrália também se separou. Vagou gradualmente para o norte, tornando-se mais quente. Em contraste com a Nova Zelândia, a Austrália não se assenta sobre placas tectônicas móveis. É um continente que permaneceu virtualmente imutável durante milhões de anos. É também muito mais seco que a Nova Zelândia. 70% da Austrália recebe menos de 500 milímetros de chuva por ano. Parece um pesadelo da natureza. Um dragão coberto por espinhas aterrorizantes. O diabo espinhoso tem uma incrível armadura. É o que lhe permite sobreviver. Canais percorrem entre as escamas do seu corpo, coletando a umidade neles. A água corre ao longo dos canais para a boca do lagarto. O clima quente da Austrália serve de refúgio aos répteis de todos os formatos. E tamanhos. Este animal roliço é um lagarto de língua azul. Ele é uma refeição saborosa para as aves de rapina, cobras e lagartos maiores. Ele assusta e afasta potenciais predadores, inchando o corpo e mostrando uma língua azul vibrante dentro de uma boca rosa claro. O lagarto de língua azul é esperto na busca do disfarce. Um dos maiores predadores australianos está na caçada. Este é o varano gigante. Um lagarto gigante de dois metros de comprimento. Uma grande cobra real marrom daria uma boa refeição. Esse lagarto gigante não é apenas poderoso. Ele tem glândulas venenosas na boca que ajudam a subjugar a presa. O varano gigante não é o único réptil venenoso do deserto australiano. E certamente não é o mais perigoso. A Austrália abriga dez das cobras mais venenosas do mundo. Esta cobra acabou de trocar a pele. Está na sua beleza máxima. Ela é também a mais venenosa da Terra. A Taipan do interior. Estima-se que sua mordida contenha veneno o suficiente para matar pelo menos cem humanos adultos. As cobras do deserto procuram lugares sombrios e frios para escapar do sol. Galpões e até mesmo casas são bons refúgios. A equipe de remoção de cobras na cidade de Alice Springs fica de prontidão 24 horas por dia, sete dias na semana. Rex Hunt e sua equipe chegam a receber até quatro ligações diárias para retirar cobras mortais das casas locais. Qual o seu endereço? Tá certo. Continua vigiando? Sem problema. Tá, tá. Eu chego aí rapidinho. Tchau. Toda ligação é tratada como uma emergência. Se há uma cobra venenosa em uma casa, então representa um potencial risco de morte. Oi, como vai, Rex? O que tem aí para mim? Uma cobra grande. Ah, talvez outra cobra marrom do oeste. Tem uma cor castanho dourado. Tobi, o cachorro, ficou preso. A mãe dele foi morta por uma cobra marrom do oeste. Vou tirar essa coisa do caminho primeiro, Cat. Então, quando se está lidando com cobras, é preciso ter bastante espaço livre para chegar até ela e manobrá-las. Eu só estou arrumando. Eu bloqueei aqui para que ela não consiga passar. Ah, tá aqui, Cat. Você pode levar isso para outro lugar? Posso. Um pouco mais. Tudo bem? Tudo bem, isso. Ela está aí? Está ali, Cat. Está ali sim. Foi direto para cima. Cat, fique aí atrás. E se puder, vigie para mim esse lado e aquele lado lá. É só para ter certeza que ela não escape por trás. Tá bom? Tudo bem. Está vindo por aqui. A cobra marrom do oeste. A segunda cobra mais venenosa do mundo. Pega ela! Ah, ela foi lá para trás. Espera. Rápida e agressiva quando perturbada, a cobra marrom do oeste é reconhecidamente perigosa de se capturar. Essa é problemática. Ah... Pega ela! Tudo bem? Terminei, Cat. Ainda bem. Eu vou botar ela no saco para você. Aí... Acabou. É, não foi lá tão ruim. E você está são e salvo. É, e vamos levá-la para a mata e soltá-la para você. Ah, obrigada por ter vindo. Obrigado, Cat. É. 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 Uma cobra bem bonita e condições excelentes. Olha como está gordinha. A cauda está bonita e saudável também. Essa cobra vai adorar ficar aqui. A Austrália é o lar de muitos répteis perigosos. Então, por que sua vizinha, a Nova Zelândia, não tem nenhum? Para os humanos, a Nova Zelândia é um dos lugares mais seguros da Terra. É um dos poucos países do mundo onde não há cobras venenosas. A razão para isso é surpreendentemente simples. Quando a Nova Zelândia se desprendeu do supercontinente de Gondwana, há cerca de 80 milhões de anos, não havia mamíferos a bordo, nem mesmo ratos e camundongos. Quando a Austrália se separou 30 milhões de anos mais tarde, abrigava o alimento perfeito para répteis predadores. Onde quer que houvesse roedores, muitas cobras desenvolveram veneno para matá-los. A Taipan do interior, a cobra mais venenosa do mundo, é assustadoramente grande e musculosa, chegando a 2 metros e meio de comprimento. Uma vez que o roedor encurralado pode ser perigoso o bastante para ferir ou mesmo matar a cobra, a morte precisa ser rápida. Cada mordida injeta mais de 40 mil vezes a quantidade de veneno necessária para matar um rato. Enquanto a Austrália se afastou para o norte, a Nova Zelândia seguiu um caminho evolucionário bem diferente. Começando a submergir e desaparecer no mar. Há cerca de 25 milhões de anos, quando os níveis globais do mar eram altos, grande parte da Nova Zelândia era submersa. O Parque Nacional Paparoa, na costa oeste da Ilha Sul, pode nos dizer mais sobre esse período turbulento na história da Nova Zelândia. Mais de 100 quilômetros quadrados de penhascos de calcário entrecortados de cavernas e passagens. O calcário é formado de restos de conchas e ossos de animais marinhos. É um sinal claro de que a região esteve uma vez submersa no mar. Como está, Lauren? Ah, eu estou bem. O espeleólogo Neil Civilwood e sua companheira de alpinismo, Lauren Kelly, aventuram se descendo nas profundezas de outro ambiente extremo. São 40 metros para baixo. Lauren? A equipe está trabalhando com o departamento de conservação para mapear as cavernas e descobrir que animais conseguiram sobreviver neste mundo profundo e sombrio. Última luz do dia de hoje. O Parque Nacional de Paparoa tem 100 quilômetros de calcário e 90% dele é inexplorado. Nenhum humano jamais andou aqui. Cuidado com essas estalactites quando passarem aqui, hein? Tá bom. Neil e Lauren estão em um lugar que nunca viu a luz do dia. Nossa. Deslumbrante. À medida em que eles entram nas cavernas, eles não fazem ideia do que vão encontrar. Isso deve ter dezenas de milhares de anos. Olha. O que motiva os peleolólogos é a oportunidade de explorar, de ser o primeiro ser humano a atravessar uma passagem nova, a levar a primeira luz a esses lugares, as primeiras pegadas no mundo no qual não conhecemos. É mais difícil do que parece. É. Parece que não tem nada, mas vai vir um lugar fascinante. E eu sempre penso nisso como uma terra perdida no tempo. Há dois mundos na Nova Zelândia, o que está na superfície. E este mundo. Você está bem? Vamos? Tá. Eu te dou a mão. É um lugar fantástico de conhecer. Totalmente diferente de qualquer outra parte do planeta. Precisa que eu te dê a mão ou você está bem? Eu estou bem. Obrigada. Os peleólogos são realmente privilegiados por visitarem lugares que poucas pessoas no mundo jamais verão. Ai, nossa. Se abaixe, se abaixe. É como outro universo aqui. As estrelas. E elas podem ser muito lindas. E não são uma coisa que você verá na superfície. Quer um facilmente na superfície? Nossa. Com as lanternas apagadas, uma galáxia de minúsculas estrelas azuis aparecem no teto da caverna. Isso é incrível. O espetáculo é oferecido por uma espécie ancestral encontrada somente na Nova Zelândia e na Austrália. Cada luz azul são larvas luminosas. A forma larval de uma mosca chamada mosca do fundo. Até setenta filamentos pegajosos pendem de cada larva. Eles são uma armadilha mortal. A luz é emitida por um órgão especial na cauda fluorescente da larva luminosa. Ela atrai pequenos insetos voadores como mariposas e mosquitos. Quanto mais faminta a larva luminosa, mais brilhante é a sua luz. Tal como tem feito há milhões de anos, ela recolhe sua caça. É apenas um pequeno mundo. O que eu gosto muito na espeleologia é o dos aspectos mais diferentes que ela tem. Tem a ciência de examinar vidas diferentes aqui e tem a geologia. A história completa da vida orgânica da terra que está presa a rocha. A rocha calcária do sistema de cavernas é feita de minúsculas criaturas marinhas. Elas morreram, caíram no fundo do mar ancestral e durante milhões de anos foram compactadas. É estranho pensar no fato de que este era o fundo do piso do mar. É por isso que se pode ver fósseis de conchas por aqui em exposição. A maior parte da Nova Zelândia foi inundada pelo mar. Apenas pequenas amostras de ilhas permaneceram aqui. Ao datar as rochas dessas cavernas, podemos ter certeza de que cerca de 30 milhões de anos atrás, a maior parte do que agora conhecemos como Nova Zelândia estava submersa. Há 20 milhões de anos, apenas poucas ilhotas restaram. Menos de um quinto da área do continente hoje. Elas foram dominadas pelos pássaros. A Nova Zelândia continuou afundando e quase desapareceu totalmente sob o mar. Forças titânicas a salvaram. No norte, a colisão de enormes placas tectônicas nas profundezas da terra criou vulcões. A lava que verteu deles criou um novo mundo que emergiu do mar. Mais ao sul, as mesmas placas tectônicas causaram elevação maciça. A maior cadeia montanhosa, os Alpes do Sul, foi criada. Com 500 quilômetros de extensão, é a maior e mais dinâmica cadeia montanhosa. Com 3.724 metros, o Aoraki, ou Monte Cook, é o pico mais alto. Os Alpes do Sul só existem há cerca de 5 milhões de anos. No tempo evolucionário, é um piscar de olhos. Está aberta a corrida. Que espécies evoluirão rápido o bastante para sobreviver nessa nova paisagem hostil? Quando a Nova Zelândia se desgarrou do supercontinente de Gondwana, Papagaios ancestrais estavam a bordo. Eram descendentes diretos dos pequenos dinossauros emplumados. Este é o Cacá. Como se espera de um papagaio, ele vive na floresta. Seu bico poderoso é usado para quebrar cascas na busca por insetos. Mas um parente próximo do Cacá evoluiu para explorar um ambiente que sofreu mudanças muito maiores. Um lugar onde encontrar comida sempre é difícil. Este pássaro incrivelmente belo é o Kia. O que torna o Kia singular é que ele evoluiu para se tornar um especialista albino. A vida é dura nas montanhas e os alimentos são escassos. Então como o Kia sobreviveu? A resposta não é veneno, nem mesmo a força bruta. O Kia usa o cérebro. Ele tem curiosidade por quase qualquer coisa. Em um túnel rodoviário próximo, as câmeras de segurança flagraram eles movendo cones de trânsito. Outra atividade popular é vandalizar os automóveis. Não os beneficiam em nada. Eles simplesmente gostam. Para saber mais porque o Kia desenvolveu uma inteligência tão alta, Nicola Tocchi, embaixadora das espécies ameaçadas do departamento de conservação, visita a reserva selvagem Wilhelm Berg. Ela se encontra com a cientista Martina Scheitz e sua assistente Cecília. Nicola espera que o estudo de longo prazo sobre os Kias cativos fornecerá pistas para manter os pássaros selvagens livres de problemas. Vamos lá. Você pode me explicar para que serve esse aparelho? Este aparelho foi construído de uma forma para que dois pássaros possam trabalhar juntos e puxar a corda e terem acesso ao alimento. O Kia está prestes a ser desafiado em um teste de inteligência, conhecido como teste da corda solta. Se um pássaro puxa a corda, ela simplesmente se desenrolará. Para conseguir o alimento, dois pássaros devem trabalhar juntos, puxando as duas pontas da corda ao mesmo tempo. Nossa! Eles aprendem rápido. E um dos Kias tem o bico bem deformado. O que aconteceu? Essa é a Kate. Ela foi trazida quando ainda era muito jovem. Eles a encontraram num poço com o bico já deformado. Mas agora ela está ótima. É um pássaro muito dominante. Para tornar o teste mais difícil, uma placa é colocada para impedir que um pássaro entre. O outro deve esperar até que a ajuda chegue. Os resultados desse estudo foram extraordinários. Olha só, não está puxando, porque sabe que precisa do parceiro. Ah! O Kia vai esperar mais de um minuto para que chegue a ajuda. Nossa! Nesta experiência, houve pássaros que esperaram 65 segundos. É a primeira vez que se demonstra que uma espécie de pássaro pode realmente esperar por um período de tempo tão longo. É mais tempo do que foi observado em qualquer outro animal. Esperar mais de 60 segundos. Aqui! O que significa em relação às outras espécies? Cachorros conseguem esperar 2 segundos. Os cães conseguem esperar 2. Depois eles querem... Comida! Comida! É! Os elefantes conseguem esperar 45 segundos. Chimpanzés, apenas 30. Em termos de aves, como a inteligência dos Kias se compara com as das outras espécies? Na classificação, os Kias realmente estão acima dos pássaros mais inteligentes. Lá no topo? É. Sim. O Kia é mundialmente reconhecido como uma das espécies de aves mais inteligentes do planeta. E talvez essa inteligência tenha evoluído quando tentaram explorar novos nichos. À medida que os Alpes do Sul subiam cada vez mais alto, o Kia tirou vantagem desses novos ambientes alpinos. Teve que ser inteligente para encontrar a comida debaixo de coisas e nas coisas. E resolver problemas trabalhando juntos para garantir a sobrevivência. O desafio de se adaptar às rápidas mudanças geológicas tornou o Kia, possivelmente, o pássaro mais inteligente da Terra. A medida que descobrimos mais sobre os animais da Nova Zelândia, eles fornecem uma janela para o passado geológico do país. Agora sabemos que a Nova Zelândia esteve isolada durante milhões de anos. Os animais que evoluíram aqui não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Trinta milhões de anos antes da extinção dos dinossauros, a Nova Zelândia quase ficou submersa. A atividade vulcânica a salvou. O calcário ergueu-se. Desgastado pela água. Este é um mundo muito diferente. E moldou intrincados sistemas de cavernas. Uma galáxia de larvas luminosas criou uma das visões mais incríveis da natureza. No sul da Nova Zelândia, as mesmas forças titânicas criaram cadeias montanhosas. A Nova Zelândia é a prova definitiva de que, mesmo em condições extremas, a natureza encontra uma forma de se adaptar. E, ao longo de milhões de anos, pode até criar as criaturas extraordinárias que vemos hoje. Versão Brasileira Audiocon.